Música Agora é momentos de oração Senhor, com a bênçãos da sua oração Eu me entrego nas suas mãos Eu sei que sou menor que o grão de areia Que se pede no deserto jogado ao leão Proteja a minha vida Seja a luz que brilhe sempre em meu coração Lança a sua luz divina Abra os meus caminhos Dos meus amigos, dos meus inimigos E de todos os meus irmãos Senhor, fortaleça o meu coração Me dá sabedoria Para que eu vença todo o mal Preciso ser mais forte que a própria dor Que atravessa o meu caminho E procura me descer Seja a bênção, seja a luz Seja amparo de verdade Faça que eu possa cumprir sempre Senhor A sua vontade O egoísmo, a ingratidão A cobiça e a maldade Já faz parte do passado Hoje em meu peito E diz-se a caridade Seja feita sempre Senhor Em todos os momentos Da minha vida Em todos os caminhos que eu passar Em todos os problemas que eu enfrentar Seja feito sempre A sua vontade Assim seja Deus te abençoe Legenda Adriana Zanotto